Hoje vai ter festinha, o brim vai te convocar Pode vir, pode vir Hoje vai ter festinha, o brim vai te convocar Pode vir, pode vir Daniel vai chorar, a Vanessa vai chorar Juliana vai chorar, olha como elas ficam Tá louca de cerveja, tá louca de uísque Depois daquela que pisca, elas fazem striptease Olha pro DJ e faz mulher Faz, 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 faz striptease Faz, faz, faz striptease Faz, faz, faz striptease É só simulação hein Faz, faz striptease Faz, faz striptease Faz, faz striptease Olha como elas ficam De troféu e de brinde Da palhinha de marquinha De troféu e de brinde da palhinha de marco Faz, 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 faz striptease Faz, faz, faz striptease Faz, faz striptease É a sua simulação, hein? Faz, faz striptease Faz, faz striptease Faz, faz striptease É a sua simulação, hein?